Você é iniciante na pintura realista? Antes de pintar, observe. Sim! Antes de tudo, utilize flores, frutas e objetos do dia a dia como suas primeiras inspirações. Na natureza, existe uma variedade rica de texturas e detalhes para explorar e é um convite à criatividade. Sempre digo para as minhas alunas que a natureza é a inspiração perfeita para se tornar uma grande artista. Com as cores verde musgo, verde pistache, verde grama e preto e com o pincel Pito A462 nº 6, eu estou fazendo o preenchimento para pintar esse abacate. Para depois colocar os detalhes para deixar a pintura realista muito rica. Minha linda, não se sinta pressionada a criar grandes obras desde o início. Comece com projetos pequenos e vá progredindo gradualmente. Celebre cada conquista, por menor que seja. Antes de mergulhar em pinturas grandes, complexas, pratique técnicas básicas, como mistura das cores, sombreamento e destaque. Isso ajuda a construir uma base sólida, então não vai pintar um projeto grande como esse. Comece praticando uma fruta, o abacate. Veja, com o pincel 454 e 421 e pincel 409 nº 0, eu vou finalizar o abacate com pontinhos pretos e a luz parada dando o brilho maravilhoso que tem a casca do abacate. E aí, gostou das dicas? Então, me conte nos comentários o que achou dessa pintura. E não esqueça de compartilhar, curtir e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. Até o próximo vídeo!